Maravilha! E aí, teoricamente, uma boa noite a todos os presentes na primeira semana do Oriente Médio da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje nós contaremos com a presença dos convidados o professor doutor Cláudio de Mauro e o professor doutor Vinícius Modolo Teixeira e daremos início à Mesa Geopolítica da Água, Recursos Naturais e Sua Importância, organizada pelo PET, Geo e pelo Geon. A CEMON surgiu a partir dos estudantes dos cursos de Geografia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia e, nesse ano, os cursos organizaram a sua primeira semana do Oriente Médio e tenho o prazer de iniciar os trabalhos com os dois professores tão reconhecidos pelos seus trabalhos acerca da temática desse tema. Agora eu vou ler o currículo do professor doutor Vinícius Modolo Teixeira. Ele é doutor em Geografia na área de Análise Ambiental e Dinâmica Territorial pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em 2019. Ele possui graduação em licenciatura e bacharelado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia. É mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia e, atualmente, é docente no curso de Geografia na Universidade do Estado do Mato Grosso, a Unimate, no campus universitário de Sinop e professor colaborador do curso de pós-graduação em Geografia na Unimate, no campus de Cáceres. Tem experiência na área de Geografia, atuando principalmente nos seguintes temas. Geografia política, geopolítica, geografia econômica, desenvolvimento territorial, conflitos e cooperação na América do Sul, cooperação em defesa e conflitos contemporâneos. Boa noite a todos. Meu nome é Igor, eu sou aluno do PET, Programa de Educação Editorial. Quero dar boas-vindas a todos, agradecer pela presença na noite de hoje, nesse evento, em parceria com o Gion. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas aos professores, agradecer por terem aceitado o convite. E gostaria de apresentar hoje o professor Cláudio de Mauro, né? O professor, ele é bacharel licenciado em Geografia pela Faculdade Auxílio de Filosofia, Ciências e Letras de Lins. Ele é mestre e doutor em Geografia pela Faculdade de Ciências Humanas da USP, sob orientação do professor doutor Aziz Absaber e da professora doutora Olga Cruz, respectivamente. Foi assistente da Divisão de Geomorfologia do Projeto Radam Brasil, foi professor, doutor e coordenador do curso de Geografia na Unesp, e foi prefeito reeleito da cidade de Rio Claro, São Paulo, sendo de 1996 até 2004. Durante esse período, ele participou do Fórum Social Mundial em Porto Alegre e do Fórum de Autoridades Locais. Presidiu também por seis anos o Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios Paracicaba, Capivari e Jundiaí. Trabalhou como assessor na ANA, Agência Nacional de Águas, e como consultor da Unesco. Ele é professor associado, três, no Instituto de Geografia, e é membro efetivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, representando a Universidade Federal de Uberlândia. É credenciado no Programa de Pós-Graduação de Geografia da Unesp e no Programa Pro Água, coordenado pela Unesp também. Então, boas-vindas, professores. Gostaria de passar? Muito obrigado. Agora, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, lembramos que ao final da apresentação vai ser aberto espaço para perguntas e comentários de todos os participantes, e fixado no chat está o formulário da lista de presença, para garantir a certificação de horas. Vocês vão poder utilizar o chat para enviar perguntas para os palestrantes da mesa, e sejam todos bem-vindos de novo à primeira semana do Oriente Médio da Universidade Federal de Uberlândia. A palavra é toda sua, professor doutor Cláudio de Mauro, e logo em seguida será concedida ao doutor Vinícius Modolo Teixeira. Muito obrigado, é um prazer estar com os senhores. Então, é por ordem de idade, né? E o Vinícius? É uma ordem de importância, professor. Não, não, não. Por ordem de idade. Agradeço a oportunidade, o convite, quero agradecer ao professor Túlio e à Giovana, que fez os contatos com a gente, o Igor, o João Vítor. Eu estou aqui na minha casa, em Uberlândia, e passa o avião aqui em cima, que estão ouvindo? E está passando o avião aqui agora. Mas é uma satisfação conversar com o PET, eu tenho muito carinho pelo PET, da geografia, e participei diversas vezes, como emitindo pareceres para a revista Observatório, né? Então, tenho um carinho muito especial pelo PET, da geografia, e eu quero desejar a vocês que aí estão vinculados a esse programa tão importante, porque ele dá capacitação, vocês têm a oportunidade de ter um convívio nas relações humanas e sociais, que são muito importantes esses encontros, esse convívio, e então, meus parabéns. Então, vocês nos mandaram para um tema bem interessante. Eu vou começar a usar, então, uma projeção de slides, e eu vou pedir para já colocar aí à disposição. Então, é uma semana do Oriente Médio, do PET, do Instituto de Geografia da UF, Geopolítica da Água, Recursos Naturais e Sua Importância. Então, na verdade, nós vamos falar da questão do Oriente Médio, mas vamos também fazer um prólogo mostrando a importância da água como recurso e como água. Porque a água não pode ser vista apenas como recurso, ela tem que ser vista também como um bem, um bem de todas as pessoas e que deve ser democraticamente disponibilizado. A mesa redonda, como eu disse, é composta por mim e pelos Vinícius, e a nossa data é a data de hoje. Eu não sei se ficou muito pequenininho aí, mas eu vou tentar ampliar isso. Acho que aumentou, não é? Aumentou para vocês também? Isso. Então, é importante que nós tenhamos claro que 71% da superfície da Terra é constituída por água. Não é muita água, aparentemente. 97,5% desse total são águas salgadas, que estão localizadas nos mares e nos oceanos. 97,5% desse 71% da superfície do planeta. Apenas 2,5% restante, ou seja, 3 quartos são de águas congeladas. E grande parte localizadas nas regiões polares. Os rios, os lagos e as águas subterrâneas representam aproximadamente 0,6% do total de água da superfície do planeta. Tem um mapa aí que mostra um pouco a distribuição das águas pelo planeta. Pelas águas, pelas águas superficiais. E aí nós sabemos, portanto, que a quantidade de água é pequena. Se nós levarmos em conta as necessidades que as populações têm. Então, é importante... Eu estou tirando da tela cheia para poder mudar o slide. Não estou sabendo como mudar o slide aqui. Muito bem. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela tem uma demanda mundial de água que aumentará até 2050 em 55%. Vai aumentar a demanda de água. E isso é que eu disse que a quantidade de água aparentemente é pouca. O percentual é muito pequeno. Mas a água está muito mal distribuída pelo planeta. Como também no caso brasileiro. Ela está mal distribuída. Nós temos uma grande quantidade de água, por exemplo, na Amazônia. No entanto, temos uma pequena quantidade de água no Celiário. Na região do Cerrado, dependendo das circunstâncias, temos muita água, temos pouca. Agora, por exemplo, temos tido muita água, inclusive provocando inundações nas nossas cidades. Mas 55% vai ser o aumento da demanda. Porque, na verdade, nós temos um modelo que não se preocupa em estabelecer uma regra em relação às demandas. À medida que vai demandando, vai abrindo, vai abrindo, vai buscando água mais longe. No caso brasileiro, especificamente, as coisas funcionam assim. 2,3 bilhões da população suplementar vai aumentar e, consequentemente, vai precisar de água. Mais de 40% da população mundial não tem acesso à água se medidas não forem tomadas. Então, tem muita gente que diz, não, o problema é a falta de água, é uma questão técnica. Não é, é uma questão política. A questão da disponibilidade hídrica é uma questão muito mais política do que técnica. Nós já sabemos onde a água está localizada, nós sabemos onde a população demanda, mas não temos feito um trabalho para reduzir quantidades de demanda em função da disponibilidade de água. Então, no caso brasileiro, é comum ir buscar mais água, vai buscar mais água, vai buscar mais água. Quando nós vamos falar do Oriente Médio, é a mesma coisa. Porque, vejam vocês, o caso dos conflitos entre Israel e os palestinos, que é justamente o momento que nós estamos discutindo aqui na questão do Oriente Médio. Eu estou me concentrando predominantemente nessa temática. Algumas que são as ameaças à segurança hídrica. Primeiro, a questão variabilidade climática. Nós estamos indo realmente para mudanças climáticas. Temos tido cada vez mais concentração de chuvas em períodos curtos, torrencial. Nós já sabemos que as águas das chuvas, nos períodos torrenciais, elas têm dificuldade em filtrar, porque o solo está nos seus interstícios, nos seus polos, e está preenchido por oxigênio, por ar. A chuva cai e ela não vai automaticamente retirando o ar para ocupar o espaço. Então, boa parte tem resistência. No primeiro momento, tem resistência. Tem um pesquisador belga chamado Deployer. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, inclusive, na época em que ele estava fazendo meu mestrado na USP. E nós discutimos exatamente essa questão, de que as águas, quando se impactam nas primeiras chuvas, elas não infiltram. Elas demoram para infiltrar e, portanto, para alimentar o aquífero livre e o aquífero de profundidade. Porque o solo está composto por uma grande quantidade de oxigênio e, consequentemente, de ar. E, consequentemente, só depois das primeiras chuvas é que nós vamos ter realmente a substituição do ar pela água. Então, nós temos esse problema com a variação climática. Mudanças climáticas estão acontecendo. Nós vamos ter períodos mais secas em determinadas regiões. Vamos ter disponibilidade de maior concentração de chuva em períodos curtos. Consequentemente, com torrencialidade. O que gera impacto e gera muito problema. Outro problema é a concentração fundiária. Porque, na verdade, as grandes propriedades, elas, de maneira geral, removem a cobertura vegetal para implantar agronegócio, seja através de gado, seja através de soja, seja através de cana-de-açúcar para a produção de energia. E isso, evidentemente, que tem um impacto muito significativo nas condições de vida e na distribuição das chuvas depois, em outros períodos. A poluição dos corpos hídricos é um outro problema, principalmente nas regiões metropolitanas. Vivenciamos esses problemas. E a degradação de nascentes, nas matas ciliares, das zonas de recarga de água subterrânea, tudo isso é problema que precisa ser equacionado, principalmente nessa fase de transição para as mudanças climáticas. As práticas agrícolas nem sempre são adequadas. Vocês imaginam, por exemplo, no triângulo que nós temos, no triângulo mineiro, lá na região do Pontal, onde o Paranapanen, onde o rio Grande se encontra com o rio Paranaíba, formando o rio Paraná. Ali tem uma área, que é do Triângulo, que é um comitê de bacias hidrográficas, que 90% da água vai para o agronegócio, vai para a atividade de irrigação. Ora, é uma exorbitância, é uma coisa doida. Por quê? Porque as práticas agrícolas estão dirigidas, o agronegócio está dirigido para isso. Há um uso ineficiente de água, está aí comprovado, porque, na verdade, quando você tem essa quantidade, por exemplo, de aspersão, isso gera problema, efetivamente. E há uma ineficiência no planejamento, na gestão integrada dos recursos hídricos. Isso tudo é muito importante, porque nós estávamos falando aí, agora, junto com vocês, de que o tema de recursos hídricos é muito importante, a água é muito importante para a vida das pessoas, para o desenvolvimento de determinadas regiões. E está aí uma fala do Josué de Castro, que é um geógrafo tão importante, na sua publicação de 1992, em Geografia da Fome, em que ele diz que metade da população do mundo tem fome, e outra metade não dorme, de medo daqueles que têm fome. O modelo de desenvolvimento com exploração das relações sociais e econômicas e a superexploração dos componentes da natureza precisam ser transformados. E isso é o que acontece, porque, de acordo com a ONU, 800 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Então, é um uso inadequado dos recursos hídricos. Na Convenção sobre a Utilização dos Cursos de Águas Internacionais, para fins outros, que é a navegação, além, portanto, da navegação, que é um documento que se transforma em lei. Quando ele é aprovado pelos países, ele se transforma em lei. E ele foi aprovado pela ONU em 1997. No artigo 5º, ele tem como princípios importantes para o direito internacional da água. Os Estados devem participar no uso, desenvolvimento e proteção de um curso d'água internacional de forma equitativa e razoável. Propõe, portanto, um diálogo entre os países que têm águas que são utilizadas por mais de um. Então, por exemplo, se nós temos o Rio Amazonas, que vem com águas do Peru, vem da Bolívia, então, nós temos que fazer uma gestão da água de maneira equitativa e razoável em relação ao Peru, em relação à Bolívia. A Bolívia, por exemplo, não queria simplesmente que nós fizéssemos as hidrelétricas lá em Porto Velho, em Giral e Santo Antônio, sem a construção de eclusas, porque é o caminho que a Bolívia quer utilizar para ir até o oceano. Então, de maneira geral, se os países não fizerem uma gestão razoável e equitativa do recurso, nós corremos o risco de ter conflitos. Tal participação inclui tanto o direito de utilizar o curso de água quanto a obrigação de cooperar na proteção e no desenvolvimento como previsto nesta Convenção. Devem ser considerados os aspectos da geografia, da hidrografia, da hidrologia, do clima, da ecologia e outros fatores de caráter natural, as necessidades sociais e econômicas dos Estados. Então, se são dois Estados, dois países que são gestores dessa água, eles têm que dialogar entre si, fazer acordos, quando isso é possível. A população depende do curso de água em cada um desses Estados. Os efeitos do uso ou uso dos cursos de água em um Estado sobre um outro precisam ser contidos. Os usos existentes e potenciais dos cursos de água precisam ser planejados. A conservação, a proteção, o desenvolvimento e a economia do uso dos recursos precisa ser planejado. Os recursos hídricos, dos cursos de água e os custos de medidas tomadas para aquele efeito. Há disponibilidade de alternativas de valor comparável para uso particular, planejado ou existente. Portanto, vocês veem que tem documento, tem convenção internacional aprovada pela Organização das Nações Unidas que estabelece normas que precisam ser seguidas entre os países. Muito bem. No Oriente Médio, nós temos o registro de conflitos por exemplo, entre Israel, Líbano, Síria e Jordânia para controlar o território de recarga do lençol de água subterrânea, entre elas, as áreas das colinas, a colina de Golã, que drenam para alimentar o lago de Tiberíades, entre outros. Em 2011, a Vandana Shiva, a Vandana Shiva é uma ambientalista, física, altamente qualificada indiana, e ela diz, afirmou em 2011 o seguinte, a guerra entre israelenses e palestinos é, em certa medida, uma guerra pela água. O motivo é o Rio Jordão, usado por Israel, Jordânia, Síria, Líbano e Cisjordânia. A agricultura em escala industrial de Israel requer água desse rio, bem como das águas subterrâneas da Cisjordânia. Enquanto somente 3% da bacia do Jordão esteja em território israelense, esta área proporciona 60% das necessidades de água de Israel. Estão entendendo isso? 80%, 60% da água que se provém em Israel sai exatamente ou do Rio Jordão ou das águas subterrâneas da Cisjordânia. A guerra de 1967 foi, de fato, uma guerra pela água das colinas de Golã, no mar da Galileia, no Rio Jordão e da Cisjordânia. Isso tudo colocado pela Vandana Chivas. Para o Milton Santos, na obra Por uma Outra Globalização, a Globalização de Todos, ele diz que os atores mais poderosos se reservam os melhores pedaços do território, inclusive do território do pensar, para impedir o outro de pensar. É isso que o Milton está dizendo. A competitividade revela a essência do território. Os lugares apontam para as lutas sociais, trazendo à tona virtudes e fraquezas dos atores da vida política e da sociedade. Bom, se nós aplicarmos esse texto do Milton lá na questão do Oriente Médio, nós vamos ver que se a Israel está usando essa quantidade de água proveniente e não o que restringe a utilização dos outros países, evidentemente que os atores mais poderosos se reservam os melhores pedaços do território e da água e das condições de vida da população. E o Milton chama a atenção ainda mais, não é apenas do território, mas também do território de pensar, porque, na verdade, o discurso que acaba sendo formatado é o discurso do interesse de quem tem o poder, de quem domina. Desde essa compreensão, a globalização é um projeto irreversível da humanidade. na concepção do Milton Santos, a globalização é um projeto irreversível. Entretanto, não é essa globalização desejada, é sim uma outra, a globalização de todos. Então, nós estamos discutindo que, na verdade, essa forma de aprisionar, de ter o poder sobre controle, sobre o território, sobre o pensamento, sobre a maneira de viver das populações, isso é um problema que aflinge a todos nós. A gestão compartilhada se dá em ambientes delineados por múltiplos fatores. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, o que teria que acontecer no Oriente Médio é uma gestão compartilhada. Os países tinham que se sentar em torno de uma mesa de negociação e conversar. para tratar desse assunto. E isso, evidentemente, é muito grave, é muito problema, porque naquela estrutura da globalização que o Milton nos coloca anteriormente, quem tem o poder domina e, consequentemente, fazem aquilo que interessa para quem está dominando. Há convergência de objetivos? Essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. O que se pretende é a condição da vida digna para toda a população? Há entendimento entre e por todos os atores das questões e desafios envolvidos? Há combate às formas do poder autoritário? Naquelas relações estabelecidas no Oriente Médio, especificamente das colinas de Golã, evidentemente, nós sabemos que não era isso que existia. Há criação de laços de confiança por meio de um processo de gestão ético, transparente, democrático, que conduz à equidade, à racionalidade e à eficiência na tomada das decisões? É uma pergunta que nós temos que fazer se o Oriente Médio pretende se organizar dessa maneira entre as diversas forças de poder. Há construção de um sentido de identidade de base hidrográfica e de unidade da atuação harmônica, de corresponsabilidade, de codependência? Ou nós vamos trabalhar só numa perspectiva de que quem tem mais força chora menos? Bom, esses são os slides que eu queria mostrar para vocês, certo? Em que nós temos a possibilidade de compreender que a situação é complexa, porque as relações são relações de poder, e relações de poder em que quem pode mais chora menos, e, consequentemente, as lutas são carnificinas, mata-se crianças, mata-se pessoas que são que não têm vínculo com o problema, que não são militares, mata-se civis, bombardeia-se escolas, nessa luta que, na verdade, é uma luta econômica e que têm a água como base, porque é através da água que se faz a produção. Então, eu queria que vocês entendessem essas relações estabelecidas, pensando no momento em que a água é muito importante, e que nós temos também que pensar o Oriente Médio e pensar o nosso país, porque se nós não tivermos condições de dialogar entre os diversos atores que são usuários de água, que dependem da água para viver, nós corremos o risco de ter também esse procedimento que, evidentemente, não é exclusivo do Oriente Médio, mas que tem essas características tão fortalecidas no Oriente Médio. Eu tenho a impressão que, de maneira geral, o que eu queria dizer para vocês está completo. Então, eu agradeço a oportunidade, eu estou preocupado, estou vendo que estou em cima da hora, são 30 minutinhos, faltam dois minutinhos para eu completar, mas eu agradeço a oportunidade e eu tenho certeza que o Vinícius agora vai fazer um belo trabalho mostrando todos os conflitos existentes lá no Oriente Médio e estabelecer esse vínculo com a água e, consequentemente, com as estruturas econômicas e as estruturas de poder. Muito obrigado, João Vitor, Igor, muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, Túlio, muito obrigado a todos os nossos participantes do PET. Meu carinho por vocês. Obrigado, professor Claudio Mauro, é um prazer ter tido sua fala. Agora, eu gostaria de chamar o professor Vinícius para abrir sua fala. Fique à vontade, professor. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim, ouvimos. Muito bom. Fico muito feliz pelo convite para participar dessa mesa. É a primeira vez que participo de um evento como parte de uma mesa na Federal de Berlândia depois de ter saído da graduação do mestrado. Minha alma mater é a Federal de Berlândia. então, isso fica marcado para mim. É a minha primeira participação com alunos agora das outras turmas. E muito me honra participar de uma mesa com o professor Claudio de Mauro, professor que muito admiro, professor que tem relevância na minha formação, na formação dos meus colegas. sempre a nossa turma comenta dos professores que marcaram. O professor Claudio de Mauro é um dos que nos dá saudade das aulas. E também participar de um evento que une a geografia e relações internacionais. Relações internacionais na época eu era graduando foi um dos cursos que abriram na época antes de 2008, 2009, não lembro quando era a primeira turma, mas iniciou naquele momento. Vejo então agora com muita felicidade a geografia se aproximando desse curso. Acho que tem muita coisa que vocês podem contribuir, podem conversar, unir. Esse evento aqui me agrada bastante nesse sentido. Bom, o professor Claudio de Mauro já adiantou algumas coisas sobre a questão da água, do Oriente Médio. Acho que a expertise dele já é muito relevante em relação a isso. Trabalhando na ANA antes de estar aqui na Federal de Uberlândia. A experiência dele como gestor também na Prefeitura de Rio Claro também acho que agrega muito a fala que ele fez aí pode nos contribuir para pensar a gestão da água, gestão dos recursos hídricos que é importantíssimo o tema que vai ser cada vez mais relevante. Sempre foi e talvez agora a gente está tendo uma noção por conta de conflitos dos outros que acabam aparecendo e no Brasil também. Isso é uma questão muito séria. O agronegócio eu agora trabalhando no Mato Grosso vejo isso como temeridade. A gente vê uma região bastante rica e bastante explorada. A água sendo o recurso mais explorado mais retido ali na mão de grandes produtores. Então isso é uma questão que deve ser debatida cada vez mais aberta com mais força e também questionando cada vez mais. A minha apresentação eu busquei colocar algumas questões envolvendo também conflitos questões de geopolítica e da das relações internacionais tentando agregar a geografia nessa minha fala. Então eu tentei colocar ali também o petróleo como um componente a gente não pode deixar de lado essa questão assim como foi solicitado anteriormente o petróleo é importante a gente pensar na relevância daquela região se não tivesse o petróleo talvez a questão da seca lá seria um pouco menos problemática. Então as disputas que são geradas ao redor do Oriente Médio não envolvem somente o petróleo mas tem outras questões que são de relevância para a gente a gente tem que lembrar que aquela área é a área que é considerada como origem das civilizações nós temos ali na Mesopotâmia que é a região ali a terra entre rios entre o Tigre Eufrates e o Rio Jordão mais a oeste daquela porção do Oriente Médio aquela região se estabeleceram nos primeiros núcleos de civilização justamente pela questão da água a água possibilitava a ocupação de um território que ao redor era bastante árido bastante problemático para a habitação enquanto que no vale dos rios do Jordão do Tigre e do Eufrates era possível ali estabelecimento de núcleos com o uso daquela água das cheias daquela região então aquilo ali já tem uma questão de origem muito forte que é a água possibilitando a construção das civilizações primitivas primitivas no sentido ainda de passado que eram menos eficientes mas nós temos ali então a água desde o princípio sendo ativamente importante para estabelecimento de conexões ali de poder e de convivência a questão em segundo plano que eu coloco ali há uma abundância de recursos de hidrocarbonetos naquela região a área que tem mais abundância mais fácil exploração talvez está mais próxima dos fornecedores mais fácil conexão com quem precisa da utilização desses recursos enquanto ela tem ali a deficiência de recursos locais então há uma abundância de recursos de interesse global e uma deficiência de recursos de interesse local então a água ela carece muito para as populações e a população periférica de países ali que não estão alinhados vão sofrer mais certo as diferenças ali e rivalidades religiosas entre a mesma religião e as religiões diferentes isso aí sempre fica de fundo há interesses nessas questões não é o tema principal aqui mas a gente tem que lembrar que isso aí acaba levando a conflito a separação a uso diferenciado dos recursos e também que há aliados externos à região e esses aliados externos eles são o componente da geopolítica regional muito forte as guerras os conflitos ali as questões de rivalidade elas são apoiadas por forças externas então ali a gente não pode esquecer quem é aliado de quem a quem interessa o conflito quem interessa o caos ali as questões que estão de fundo em todo esse panorama regional então a água ela entra como um componente talvez a gente enquanto estudante pesquisador a gente esqueça da água como um componente ali se lembra somente é um lugar desértico é seco mas ela entra assim como um ativo bastante interessante quando você tem as disputas ocorrendo naquelas regiões fronteristas e tem também outros interesses ela é usada como arma então lembrar aqui talvez para ficar mais claro o professor Claudio de Mora mostrou um mapa bastante semelhante o mapa da escassez de água no mundo onde falta menos água e onde falta mais água no planeta então a gente pode ver ali que a região do Oriente Médio norte da África do Oriente Médio estendendo até a região central da Ásia é uma região que nós temos os maiores desertos do planeta e alguns desertos mais secos não tanto quanto Atacama deserto da Namíbia aqui na parte sul do planeta mas aquela região concentra a maior quantidade de desertos e da maior falta de água também ao mesmo tempo é onde se concentram as maiores reservas de petróleo então essa região em importância aqui ela vai ter essa disparidade como falei a abundância de recursos a nível global de interesse global e a indisponibilidade de recursos a nível local no caso da água onde a gente pode estabelecer talvez um princípio para essas questões de disputa de rivalidade que estão além talvez ali da religião que nós já colocamos como um ponto mas onde as questões de fronteira as questões de nacionalidade elas vão surgir onde elas vão ter esse princípio mais recente lógico que isso tem um fundo histórico muito mais longo mas nós podemos colocar como um marco bastante importante esse acordo que foi estabelecido em 1916 o acordo de Seix-Picot que foi durante a primeira guerra mundial um acordo secreto entre a França e a Grã-Bretanha para divisão caso ali se concretizasse a derrota do Império Otomano a divisão daquela porção do Oriente Médio aquela região ali já estava sendo observada como um ativo um esporte de guerra quando o Império Otomano se desfizesse isso demoraria mais dois anos mas já estava ali acordado como seria a divisão isso também acordado com os russos italianos já a gente lembra que a Rússia entrou num processo revolucionário em 1917 ela não vai participar dessa divisão ativamente mas o que sobra após a primeira guerra mundial é o estabelecimento de regiões ali tanto de domínio como de influência francês e britânica aqui em azul nós temos a parte de controle de influência francesa e na parte britânica ali também a leste onde nós temos hoje Iraque e Quartin uma porção da Arábia Saudita nós temos o domínio britânico essa divisão não foi estabelecida sem um critério o critério era a água ter as bacias hidrográficas ali para a França do Rio Jordão que é o que ela controla nesse mapa em azul mais escuro tem a área de influência da Síria a parte mais desértica no interior e a parte britânica ali é justamente os vales do Tigre e do Eufrates então o controle britânico o controle francês que vai se estabelecer até pós a Segunda Guerra Mundial nessa porção que nós entendemos ali também que é a porção que é o crescente fértil dentro dessa dinâmica do Oriente Médio ela foi estabelecida a partir da água então as potências estrangeiras naquele momento quando o petróleo ainda começava a ser explorado nessa região tinha como interesse principal o controle dos núcleos onde havia a disponibilidade da água então esse acordo que estabelece além do domínio franco-britânico ali do Oriente Médio é algo que vai estabelecer também as fronteiras essas fronteiras que nós temos hoje são originadas nesse acordo Jordânia Síria Iraque Kuwait Arábia Saudita vão se derivar em contenação os recortes espaciais desses seus territórios a partir desse acordo então quando estudarem o Oriente Médio se recorram a esse acordo como um start um princípio ali de vários problemas que nós temos atualmente por exemplo a questão do Curdistão que não há um espaço para os curdos os curdos foram divididos ali em quatro países estão ali a Turquia Síria Iraque e no Irã e os curdos sofrem com falta da água hoje e é negado acesso às fontes de água por esses países então lembrando esse acordo como fortemente influente ainda na atualidade esse mapa é um introvermelho um mapa noturno a gente pode ver aqui onde se consta a maior quantidade de núcleos habitacionais de núcleos urbanos na região do Oriente Médio onde eles estão localizados a gente tem um mapa que vai desde o norte da África se a gente estender o Oriente Médio para Egito e até Líbia dependendo das nossas fontes bibliográficas até o Paquistão a gente vai observar que as populações elas vão se concentrar ou próxima ao mar que é de onde se retira a água a partir de umidade de salinização ou então nos vares dos rios como está circundado o rio Nilo o rio Tigre e o Eufrates e mais a leste no Paquistão tirando o rio Nilo os outros são derivados de fontes de água subterrânea de degelo não vem de fontes florestas tropicais equatoriais então a disponibilidade de água também vai demonstrar onde é possível habitar fora isso há regiões como no deserto da Arábia Saudita onde a falta de água é sustentada por projetos por empreendimentos bastante caros essa estrada que vai dos Emirados Árabes até Meca que a gente pode ver um pouco mais ao sul passando por Riad ela é toda baseada em água vinda de outras regiões não vem não há água local você tem dutos de água para levar e sustentar a porção central da Arábia Saudita então vocês veem aí que há deserto deserto no sentido de não haver nada e areia como a gente sempre estabelece a questão do deserto deserto pode ser gelado também mas a gente pensa sempre no deserto a gente viu no pica-pau no deserto com areia e cactos e cactos na América do Sul só cactos não tem nessa região a gente tem que lembrar que é um deserto populacional também não há habitação em grande parte do Oriente Médio porque não há possibilidade de recursos há tribos nômades ainda vivendo nessas porções mas elas não conseguem se estabelecer em grandes lucros nessas porções o professor Claudio Mauro citou também a Guerra dos Seis Dias lembrar que a Guerra dos Seis Dias ali de 67 é a operação que Israel desenvolveu ali contra seus dois principais rivais ali o Egito e a Síria ela tinha dois pontos fundamentais o primeiro que era destruir as forças aéreas em seis dias ela conseguiu isso com esse intento destruir as forças aéreas dos dois países dois inimigos ali e ela fez isso em dois dias dos seis e o restante era ocupar porções de interesse para a expansão do Estado judaico e aonde que ela via como interesse primeiro a Península do Sinai que era um grande escudo para defender esse do inimigo que ela considerava mais bem equipado mais bem armado ali que era o Egito a Península do Sinai serviria então uma barreira tendo o fosso ali do Mar Vermelho e o canal de Suez estabeleceria possivelmente ali uma área de amortecimento dessa rivalidade da ameaça do Egito que era há muito tempo ali desde a independência a principal ameaça ao Estado de Israel e no norte quando ela invade a Síria ela não invade a Síria para dominar áreas tão grandes tão distantes como foi na Península do Sinai elas se estabelecem principalmente nas Colônias do Golã como o professor Cláudio já citou as Colônias do Golã são a fonte principal de água da região que abastece o Rio Jordão é a nascente do Jordão as principais fontes de abastecimento do eixo principal deles estão ali nas Colônias do Golã ao sul das Colônias do Golã o Mar da Galiléia o Lago Tiberias são as principais fontes de água para o cultivo dos víveres ali em Israel aquela região uma região que em alguns lugares é até pantanosa mas é aproveitada para cultivo das plantações israelenses aí nós temos a última foto vocês veem essas colinas verdejantes aí ao norte ali onde se inicia as colinas do Golã então você vê que já na fronteira nesse território ocupado você tem ali então uma quantidade de plantações já bastante significativa Israel hoje é exportador de frutos exportador de alimento exportador de grãos baseado nessas águas então quando você tem ali a geopolítica envolvida nessa questão da guerra dos seis dias você vai observar que quando ela invade a península do Sinai é para se defender e utilizar o território como zona de amortecimento e as colinas do Golã há um interesse ali de sobrevivência dos israelenses em relação à água você deve se lembrar também que quando há os acordos de paz ali em separado do Egito em 79 Israel devolve a península do Sinai ao Egito mas as colinas do Golã jamais nunca foi alvo de debate possível ali a devolução dos colinas do Golã à Síria e é muito interessa a Israel o conflito na Síria o caos na Síria interessa aos estados israelenses para se perpetuar como controladora das fontes de água ali no Golã também a Cisjordana que foi invadida nessa guerra o controle da margem ocidental do Jordão então a guerra nesse momento em 67 ela vai predar ali dos palestinos e dos árabes essas principais fontes de água na região absorvendo para Israel o controle desses veios de água e Israel após isso passa a tornar uma liderança mundial em irrigação as tecnologias são desenvolvidas a partir do controle da água controle militar das fontes de água possibilita a Israel então se desenvolver como exportador de alimentos enquanto ela era importadora anteriormente quando ela consegue o controle dessas águas as tecnologias são desenvolvidas tanto para uso bastante controlado da água como para expansão das suas plantações então Israel consegue utilizar em larga escala áreas que eram desertos até o deserto do Negev como áreas possíveis para plantação corrigindo o solo utilizando a água para o gotejamento e irrigação controlada não há um uso discriminado no entanto você tem ali os palestinos sofrendo com a falta de água o professor também citou mas a gente pode estabelecer aqui como marco também os acordos de paz de Oslo 93 e 95 Oslo 1 e Oslo 2 a situação dos palestinos ela foi deixada de lado enquanto se estabelece uma relação mais amistosa entre o governo da autoridade palestina e o governo israelense e também com o governo jordaniano naquele momento as populações da faixa de Gaza e da Cisjordânia elas são esquecidas Israel estabelece a partir dos acordos de Oslo o controle de fato e jurídico da água naquela região porque a partir desses acordos fica certo que Israel iria controlar três quartos da água disponível no seu território enquanto que a população palestina teria acesso a um quarto restante e mesmo assim bastante controlado Israel não permite que os palestinos tenham uma autonomia no uso dos recursos hídricos na sua área de habitação não permite que elas abram poços que ela controla a distribuição ali de água no local as bombas elas são confiscadas israelenses ali não permitem que os palestinos cultivem abram plantações porque utilizaria água que eles reconhecem como sendo deles então o controle ali da população na miserabilidade ali na faixa de gás na Cisjordânia por Israel parte desde a água até outros controles dos mais básicos desde material de construção então a miséria que é submetida à população palestina pelos israelenses ela começa desde o item mais básico que é a água essas fotos aí são de populações da faixa de gás e da Cisjordânia tentando recorrer ali então você imagine o problema da falta de água nessas populações ali que são submetidas à ditadura israelense que vai desde o consumo básico para você poder beber até questões ali mais talvez a gente não se lembre mas de higiene então imagine o efeito disso no momento de pandemia como foi agora não ter possibilidade de você fazer a higienização das mãos e o esparamento de doenças como Israel um dos estados mais vacinados enquanto a população palestina um dos menos e sofrendo com a falta da possibilidade de se higienizar e Israel também utiliza a água como moeda diplomática eu falei que no acordo de de Osoli teve a participação da Jordana também em 94 são estabelecidas ali relações diplomáticas é um acordo de paz entre a Jordana e Israel e um dos acordos ali desse acordo de paz nas questões é a utilização da água a água do rio Jordão apesar de Jordana participar da outra margem do rio ela não utilizava a sua cota de água porque Israel controlava a maior parte enquanto que os israelenses ali necessitavam de energia há uma recente recentes acordos estabelecidos entre Israel e Jordânia que colocam ali a possibilidade da importação de água doce ou tratada pela Jordânia para abastecimento ela já praticamente suple 70% do que a Jordânia necessita e ainda precisa de mais Israel vai fornecer ainda mais água para Jordânia enquanto Israel vai se beneficiar de energia solar produzida do território jordaniano outra questão que de acordo com o conjunto é que eles construiriam um duto a partir desse ano o projeto deve sair do papel um duto que sairia do Golfo de Acaba até o Mar Morto para você poder ressuscitar o Mar Morto é um absurdo mas voltar ao Mar Morto ele está cada vez mais morto porque a evaporação de água deixa ele cada vez mais salino e ele está realmente definhando então é voltar até a água no Mar Morto e qual seria o acordo? extrair a água do mar a partir do Golfo de Acaba retirar parte dessa água para tratamento dessalinizando e a água concentrada em sais seria jogada no Mar Morto que já é altamente concentrado em salinidade então esse seria o acordo ali de 2015 e o acordo mais recente é a troca de energia solar por água dessalinizada por Israel então Israel acaba cooptando com o antigo rival a partir do uso da água outra questão que a gente tem que lembrar é das rivalidades ali envolvendo os países da região a Síria que está no conflito já há mais de 10 anos sofre com a falta de água ao sul nas colinas do Golã e agora ao norte com a Turquia controlando fontes de água no seu território e ela faz isso não só contra o regime do Assad mas também contra as populações ali do Kurdistão que vivem além da fronteira da Síria mas tem uma porção na Turquia que é um problema ali de segurança para a Turquia então como que ela faz isso como que ela tenta abafar essas revoltas é utilizando o controle da água ela estabeleceu o controle de vários poços na fronteira e dentro do seu território para controlar o abastecimento da população kurda principalmente e mais distante ali saindo do Oriente Próximo indo para o Oriente Médio o Irã ele no ano passado sofreu com alguns protestos envolvendo justamente a escassez de água ocorreram ali protestos essas cidades marcadas em azul em Isfarram no Kuzistão em Abadã na região já do Golfo Pérsico no Irã há uma questão de de fundo que a gente tem que lembrar que o Irã é um país colocado ali como um inimigo da região não só dos Estados Unidos mas ela se estabelece ali como também um inimigo dos países árabes o Irã é persa ele é uma maioria chiita enquanto os outros ali da região Arábia Saudita Jordânia são de origem sunita e Israel se aproximou recentemente dos Emirados Árabes Unidos se aproximou da Arábia Saudita da Jordânia mais fortemente nos últimos anos a partir das rivalidades com o Irã então a diplomacia israelense a partir do momento que ela fornece água ela se aproxima desses países também envolvendo o Irã e o risco que ela observa do Irã atingir a capacidade nuclear que Israel já tem mas é cínica ao negar ao outro você tem então o Irã a falta de água sendo uma possibilidade ali envolvendo esses protestos há protestos recorrentes no Irã mas eles são também abafados são contidos mas a água surgiu como uma possibilidade de um protesto eclodir como uma fonte de uma revolução colorida assim como ocorreram nos países do norte da África na Líbia na Tunísia e na Síria no Irã isso ainda não foi possível então talvez os israelenses Estados Unidos e outros países se interessem por esse tema por essa questão da água para possibilitar uma operação de regime change assim como uma guerra híbrida revolução colorida recomendo a leitura dos livros do Andrew Corby para vocês entenderem essa questão de por que o Irã isso é possível o Irã é uma ditadura mas a Jordânia a Arábia Saudita não são regimes democráticos e também sofrem falta de água mas é interessante a gente pensar que essas revoluções coloridas elas coincidentemente acontecem em países que não estão alinhados aos interesses ocidentais então a gente pode prever que talvez a água seja um dos fatores que leve ao surgimento de uma operação do tipo contra a liderança iraniana e eu gostaria que vocês ficassem atentos a essas grandes organizações de operação e defesa talvez algum desses símbolos já seja familiar mas alguns outros não nós temos aí que eu coloquei sem nome para vocês tentarem identificar mas em primeiro a OTAN segundo ali a Organização Tratado de Segurança Coletiva o TSC o Pacto de Xangai e uma muito pouco falada muito pouco comentada que é o Conselho de Cooperação do Golfo essas organizações de cooperação e defesa elas estão ali no cerne dos conflitos atualmente vocês quando estudarem pensarem em conflitos pensarem em questões de geopolítica recobrem essas grandes organizações tratadas também como alianças militares essas organizações elas estão ali envolvidas em praticamente todas as tensões na atualidade isso do meu doutorado da minha pesquisa mas o mundo todo está dividido em organizações de cooperação e defesa ou aliados a essas organizações então nós temos um mundo hoje repartido ali multipolar envolvendo essas organizações diferente do que foi a Guerra Fria com duas grandes organizações a OTAN e o Pacto de Varsóvia hoje nós temos o Pacto de Xangai o Tratado de Segurança Coletiva o Conselho de Cooperação do Golfo os aliados estrotando os Estados Unidos se envolvendo diretamente e agora mais recentemente um acordo ali com a Austrália Reino Unido e os Estados Unidos mais uma organização de cooperação para conter a China então elas estão envolvidas nos principais conflitos do planeta como último slide esse mapa aí eu havia feito há um tempo atrás para exemplificar uma zona de contato entre organizações de cooperação e defesa e a possibilidade de conflito e é válido para a gente pensar nessa questão porque o Oriente Médio é um local conflagrado e por que o leste europeu agora que a gente tem visto recentemente nos últimos dois meses pelo menos com mais atenção por que que essa região essas duas regiões são lugares ali com a possibilidade de um conflito em larga escala acontecer são zonas de contato entre essas grandes organizações de cooperação e defesa entre o Tratado de Segurança Coletivo e a OTAN no leste europeu a reparte de Xangai também que a Rússia faz parte e no Oriente Médio você tem ali Conselho de Cooperação do Golfo que envolve a Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos Jordânia a Catar você tem os aliados que são aliados extra-OTAN dos Estados Unidos Jordânia Israel Egito você tem a Arábia Saudita também como principal aliado dos Estados Unidos ali nos países árabes e do outro lado você tem o Irã que é membro observador do Pacto de Xangai mantém relações bastante próximas com a Rússia e com a China então essas zonas de contato entre as grandes organizações de cooperação atualmente esses grandes blocos militares são as zonas de potencial conflito é onde elas se encontram onde elas acabam ali tendo a maior tensão porque a Ucrânia hoje é um importante polo de tensão é justamente que ela é o único país do leste europeu que separa essas grandes organizações é o último bastião ali é a última camada para não ter contato com essas grandes organizações já tem contato ali no Báltico mas a Ucrânia seria a porta de entrada ali para a Eurásia então essas grandes organizações elas devem nortear os conflitos nos próximos anos aí então estudantes de geografia e relações internacionais devem se atentar essas questões e a água vai ser utilizada ali como uma das formas de controle de dominação em regiões como o Oriente Médio então era isso que eu tinha aqui para colocar para a gente fazer a fala e deixo aí o meu contato no meio da Unemate conversar depois fiquem à vontade então agradeço a oportunidade de participar da mesa certo? Muito obrigado Muito obrigado professor Vinícius pela sua excelente fala quero agradecer novamente pelo convite por ter assentado o convite de estar aqui conosco hoje ambos os professores tiveram falas incríveis que agregaram muito ao tema ao evento quero agradecer também a todos os participantes os que estão aqui com a gente no YouTube quero convidá-los a refletir e fazer perguntas por favor no chat nós estaremos selecionando para que os professores possam responder já temos algumas aliás mas fiquem à vontade para perguntar mais vamos à primeira tudo você pode selecionar por favor se a água de Israel fosse liberada para a população da região seria o suficiente? fiquem à vontade para responder quer falar Vinicius? fique à vontade está fechado o microfone do Vinicius então a população palestina ali chega a 6 milhões de pessoas o consumo assim como se fosse o mesmo padrão da população israelense podendo ali utilizar a água para a plantação para a irrigação para as suas necessidades básicas logicamente não seria suficiente mas enquanto Israel um estado que foi construído sob os auspícios dos direitos humanos a proteção de uma população ela se nega a lidar com a população já existente naquela região os direitos básicos os direitos humanos mais básicos que é acesso à água é uma questão bastante interessante para a gente pensar a validade das ideias de construção do estado sionista então não seria possível nos patamares atuais todo mundo exercer o mesmo uso de água naquela região porém você tem que pensar que há uma população que está sofrendo e está carente então qual é o direito internacional qual é a validade dele para Israel Israel não é submetido a nenhuma pressão externa para sustentar a população palestina Israel de armas nucleares não admite que tem mas todo mundo reconhece que ela é um poder nuclear não se submete a isso então a população palestina fica ali infelizmente relegada a um segundo plano Israel não tem interesse em suprir as necessidades básicas daquela população eu só reforço essa palavra do ministro reconhecendo que a quantidade de população existente no local se você for admitir que a necessidade de água individual é a mesma que se tem em Israel ela será absolutamente insuficiente não tem água suficiente para que todos os habitantes tanto dos países da Palestina como também Israel façam uso nessa quantidade então é necessário haver uma uma discussão a respeito de qual é o percentual de água que pode ser utilizado por cada um dos países e precisa de ajuda internacional para que se criem alternativas com disponibilidade hídrica você tem possibilidade de aumentar a quantidade de água existente na região e isso é um trabalho que tem que ser feito conjuntamente mas isso é impossível porque como disse o ministro quem tem as armas decide impõe consequentemente o seu modelo e aí então evidentemente que todo poder emana de quem está armado com a qualidade que é a arma em Israel armamento de Israel então não existe possibilidade de você ter o mesmo nível de consumo de água que se tem em Israel para toda a região para todos os habitantes da região agora para a próxima questão como ela não é direcionada a qualquer um dos senhores que deseje responder para essas questões de escassez de água na região seria viável a aplicação de técnicas de dessalinização ou essa é uma possibilidade que ainda é distante o ministro quer falar você quer tirar mais água do mar morto ou não? imagine só eles vão salinizar ainda mais o uso de água dessalinizada já é bastante recorrente naquela região o acordo ali entre a Jordana e a Israel envolve isso retirada de água do mar para dessalinizar e passar consumo da população o problema de consumir água dessalinizada é o excedente que você vai gerar de água super salinizada o que fazer com esses efluentes da produção e outra questão que é discutida no consumo de água dessalinizada é que são substâncias que são utilizadas para ajudar a dessalinização para ajudar que a água passe pelas membranas de osmose reversa mesmo que diluída diversas vezes menos partes por milhão isso aí é um problema de poluição também e o consumo humano dessas substâncias ainda não foi avaliado há pesquisas que mostram que isso pode gerar um problema então a água dessalinizada não é algo simples não é algo tão bonito como a gente pensa dessalinizar a água do mar não é algo só difícil de fazer é algo também que gera problema que a gente está ainda pouco atento então o consumo de água dessalinizada por parte da população talvez possa ter problemas ali de saúde então a água do mar não é a grande solução na verdade ela pode ser utilizada como uma alternativa para situações específicas mas não pode ser exatamente o projeto o projeto tem que reduzir consumo aumentar a produção de água vocês ouviram o Vinícius falar na palestra que ele fez que o pessoal quer aumentar a quantidade de água no mar morto para diminuir a salinização então aí se nós pensamos por exemplo em tirar a água para do mar para dessalinizar nós estamos fazendo exatamente o caminho inverso que eles estão pensando em trabalhar evidentemente que relativo ao mar morto ali tem as áreas mais oceânicas que poderiam permitir levar essa possibilidade mas não pode ser o projeto fundamental então por exemplo é possível melhorar a disponibilidade hídrica nas colinas do Holanda será que tem como plantar mais vegetais reter mais água aumentar a disponibilidade hídrica essa é uma outra possibilidade será que é possível reduzir o nível de consumo das populações que tem exagero de uso é outra alternativa não tem um conjunto de fatores aí e o aproveitamento cada vez maior das águas de chuva água de chuva é outra alternativa reuso de água é outra alternativa Israel até faz Israel até faz mas é fundamental que isso seja o conjunto dos componentes para reduzir os impactos que a ausência de água tem na região obrigado pela resposta o André pergunta a tecnologia para dessalinização por Israel pode ser considerado mais um instrumento de propaganda para uma produção eficiente de água olha vocês se lembram que o Bolsonaro quando foi eleito ele queria aprender a dessalinizar lá em Israel ele mandou equipe mandou filhos uma função de gente para lá e tal como se precisasse ir lá para aprender a dessalinizar no Brasil nós temos gente que faz na Paraíba por exemplo aqui na Universidade Federal da Paraíba gente trabalhando em dessalinização e com uma qualidade uma contribuição muito importante muito interessante agora é um instrumento é um instrumento de propaganda em determinadas circunstâncias por exemplo no caso brasileiro o que o Bolsonaro queria era fazer propaganda para dizer que ia encontrar uma solução para um problema que na verdade não é esse o problema que nós temos então às vezes é assim um instrumento de propaganda boa parte mas não quer dizer que não seja eficiente o trabalho que se faz em Israel a dessalinização em Israel tem uma certa qualidade que precisa ser levada em conta precisa ser considerada a gente tem muito que aprender com eles sim e com essa questão e com essa preocupação que o Vinícius coloca tá bom o que fazer com os resíduos o que fazer com os efluentes com os materiais contaminados uma outra tarefa que existe para ser cumprida conjuntamente Vinícius talvez queira complementar é todo o país tem os seus ativos ali que fazem parte do que a gente pode ter como soft power Israel não tem só o hard power das armas nucleares mas ela tem algo a oferecer a países que são aliados logicamente que ela não vai fazer isso para o Irã ela não vai oferecer tecnologia de estalinização e de irrigação a quem não o reconhece a quem não tem relações diplomáticas estabelecidas então faz parte dessa propaganda internacional do que serve o país no Brasil por exemplo nós temos uma empresa israelense é uma das suas sedes em Ribeirão Preto onde eu nasci é uma empresa israelense líder mundial em tecnologia de irrigação ela faz irrigação por botejamento então a fábrica fica lá uma das fábricas em Ribeirão outra é a China Paraíba também como o professor acabou comentando isso faz parte dos ativos que cada país tem oferecer ao mundo todo mundo reconhece nossa Israel é líder nessa questão então assim se impressiona daí vai algum presidente mais trouxa lá para ser bode expiatório fazer diplomacia boba ali com os israelenses então mas não tem motivo talvez a gente importar nossas necessidades são outras do país mas para quem é carente ilhas do Pacífico talvez e país da região do Oriente Médio Israel tem a oferecer uma de troca ali como foi com a Jordânia mas também ficaria necessário que reconheça Israel como Estado que não vote contra ela na Assembleia Geral da ONU então ela oferece não apenas reconhecer Israel como Estado mas não reconhecer a Palestina como Estado então bem negar o direito de Estado a Palestina e não votar a favor das questões dos palestinos a questão da evolução da Coríntia do Golã não é plenteada então o que Israel oferece então Israel tem essas questões ali a oferecer além de um turismo pela Terra Santa muito obrigado pela resposta a próxima os senhores citaram alguns tratados e convenções houve alguma influência dessas questões da água na criação da Convenção do Direito do Mar no âmbito da ONU está lá Vinícius que é bondade então não me recordo na utilização de recursos hídricos do mar nessa Convenção da ONU de Monteco B eu não estou recordando a utilização de água do mar mas ali a disputa no Oriente Médio por pias marítimas também é importante tem países ali que dependem de saída para o mar para exportação de petróleo consequentemente também é a única fonte possível de você utilizar para captação de água imagine que o 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 óleo dos navios não cai naquela porção de água. Então, retirar a água para você dessarinizar e também despoluir de dentro do Golfo Pérsico é uma questão relevante para esse assunto. E também aquelas águas são conflituosas, são disputadas. As fronteiras que foram estabelecidas ali no Sik-Sik-Sik-Koh também recaem sobre a utilização do direito marítimo ali. Israel tem uma passagem para o Golfo de Ácaba ali, que é problemática. O Golfo Pérsico, as fronteiras também, são bastante questionáveis ali. Então, você tem a saída para o mar do Iraque, o Kuwait, então tem esses problemas ali. Mas a utilização de água, eu não me recordo de ter lido algo sobre a água do mar. Na verdade, o conjunto de normas e convenções tem um processo de desdobramento. é claro que tudo aquilo que é decidido anteriormente tem alguma influência nas novas decisões, nas novas convenções, nos novos tratados. Então, é óbvio que alguma contribuição deve ter trazido. Não dá para localizar especificamente onde, mas deve ter trazido. Porque, na verdade, você vai formando todo um conjunto de pensamentos articulados para chegar a um outro resultado num outro atado, numa outra convenção. Mas é isso. Está certíssimo, Vinícius. Obrigado pela resposta, professores. O Ayrton fala, Vinícius, sua fala me fez recordar o filme iraniano O Jarro. A sensibilidade que ele pensa à questão hídrica possibilita pensarmos sobre a realidade das populações rurais do Oriente Médio. Parabéns. Comentário do Ayrton. Obrigado. Na opinião de vocês, por que a ONU não interfere nessa questão da água entre Israel e Palestina, considerando que, para além da produção, a água é essencial para a vida e remete a uma questão da humanidade? Dá vontade, Vinícius. Bom, eu queria primeiro chamar a atenção para o fato de que foi muito interessante o início de ter trazido aquelas fotografias mostrando a situação do povo palestino em relação à demanda de água e o sofrimento que a população tem para ter acesso à água. Agora, não pense que isso está restrito à Oriente Média, está restrito à Palestina. Nós conhecemos muito bem o que acontece no semiárido brasileiro. É muito importante nós sabermos, claro que por motivos diferentes, não tem as mesmas implicações, mas existe uma realidade daquele nível. Eu tenho feito um trabalho através da Universidade Federal de Berlândia e da Unesco de presidente e presidente com o pessoal do Ceará. E a gente sabe a dificuldade que o pessoal tem, principalmente nas áreas mais secas do Ceará, para poder retirar a água para abastecimento da população. É algo difícil de entender, de compreender que possa uma população de um país com a riqueza que o Brasil tem, porque o Brasil é um país rico. A população pode ser pobre, mas o país é rico. Dá para você voltar à questão colocada ali, fazendo favor, para mim? Isso. A questão da água entre Israel e Palestina, considerando que para além da produção a água é essencial à vida, por que a ONU não interfere? Mas quem é a ONU, gente, na ordem do dia? Qual é a participação da ONU efetiva para resolver problemas? Problemas quando as disputas são disputas de poder. A ONU, na verdade, toma decisões, por exemplo, através da Eco 92, da Rio Mais 20, através do Acordo de Paris, a partir dos Acordos de Glasgow, e ninguém cumpre. Aqueles que assinam os compromissos não cumprem. A ONU pode, na verdade, se posicionar, viu, Mizan? Pode se posicionar, pode falar a respeito do assunto, pode recomendar, mas a capacidade que a ONU tem de gerenciar, de discutir esses assuntos, de dar vazão efetiva para a realização é muito limitada. Infelizmente, a ONU não é esse órgão que nós gostaríamos que fosse, com uma capacidade de tomar decisão e fazer justiça, ajudar no processo de condução da justiça. Não é. Não é e não faria isso. Tanto é que a disputa entre Israel e a Palestina é alguma coisa que transcende e limita a água. É uma questão humanitária. Tem a ver com água, sim, mas tem a ver com petróleo, tem a ver com forma de viver, mas não tem condições, a ONU não tem estatura para poder resolver problemas dessa ordem. ela pode pôr em debate, pôr em discussão e, muitas vezes, até evita de fazer isso porque sabe que não vai encontrar a solução, porque não vão, os atores não vão decidir que vão cumprir efetivamente, pode até fazer algum acordo, mas depois não cumpre. É assim que tem funcionado, infelizmente, a ordem mundial. o ministro talvez queira fazer algum complemento, fique à vontade. Como o professor falou, a ONU não tem poder coercitivo, não consegue fazer com que Israel cumpra as decisões. Israel, há muito tempo, sofre pressão da ONU por, não só a questão do uso da água, mas a forma como ela trata os palestinos e como ela trata seus vizinhos também, as guerras ali que ela promoveu, mas Israel dá de ombros com relação à ONU. Criado pela ONU e depois dá de ombros todas as decisões que são tomadas na Assembleia Geral e não são poderosas o suficiente para fazê-la regredirem. Israel, como já dito, uma nação com arma nuclear não tem muito o que fazer. Talvez, se os outros países tivessem o mesmo poder, daí ficariam em condições iguais, Israel teria que, talvez, repensar o modo superante na sua região. Por isso que é o receio israelense de não ser o único país mais a deter esse poder. Com relação ao filme, olha, eu vou anotar aqui para ver, eu não tenho... Filmes iranianos eu sou bem falho, eu lembro de um só que era sobre guerra do Irã, Iraque, esse eu já não vi não, mas eu vi aqui a mesma época. Tem um filme interessante para tratar de questões palestinas e israelenses, ali naquela porção, não envolve diretamente a água, mas envolve questões ali do contato entre as duas populações, que é o Porco de Gaza. Esse é um filme que é bastante interessante para pensar como que é o relacionamento e a ocupação israelense da faixa de Gaza. Esse filme é bem interessante para quem é futuro professor ali para discutir, para pensar, é bem bacana. Obrigado pela resposta. O João tem uma questão, quanto à questão do canal de Suez, a escassez de água e o acesso a ela causam ainda mais instabilidade na região? Ainda. Qual foi, no geral, a influência do evento do navio ficando preso nele? De vontade, Vinícius. Então, o canal de Suez já gerou mais instabilidade na construção no século XIX. Até quando ele foi nacionalizado pelo Nassi, a disputa pelo seu controle era bem influente ali na região enquanto fator de tensão. lembrar que em 1956 a Inglaterra, a França e Israel atacaram o Egito para tentar manter o controle internacional, tirar das mãos egípcias o canal de Suez. Israel, que havia nascido ali há oito anos, atuou de maneira decisiva nesse conflito, dando suporte às tropas francesas e britânicas e atuando para bombardear as forças egípcias na Operação Mosqueteira. Mosqueteira lá naquela época. Só foi solucionado naquele momento por influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querendo ali controlar a influência dos seus aliados da OTAN, restringiu o conflito ali e ainda o Egito conseguiu manter o controle. Mas atualmente não é uma questão de conflito ali. A gente vê a dependência que tem o mundo de uma passagem interoceânica daquele tamanho, tão estreita, tão limitada como foi no navio ali ficando preso. Então você vê uns gargalos. Isso aí é mais interessante para pensar, que dá talvez ideias de como causar caos do que seja um problema. Imagine que há pessoas que talvez se interessem por, ou grupos que se interessem por talvez bloquear ali com mais um navio, dois. Imagine que aquilo ali é uma passagem problemática. Imagine uma guerra agora na Ucrânia, o canal de Suez está próximo ali à entrada também do Mais ao Norte para o Mar Negro. Então é uma passagem importante. Então essas passagens, esses gargalos desde Mahan devem ser pensados como os choke points, áreas estratégicas para controle operacional pelas grandes potências. muito obrigado pela resposta, professor. A próxima, eu gostaria que fossem explanado os desafios da população curda e o seu envolvimento na geopolítica da água no Oriente Médio. Eu abro mão da resposta, eu não tenho uma informação maior a respeito dos curdos. Eu também não estou tão inteirado com relação aos curdos, mas a gente tem que pensar que os curdos são os pares ali na região. Eles não têm um Estado, foram submetidos ali ao controle de quatro nações, foram divididos, o curdistão não existe. Então imagine que dentro do Iraque, dentro da Turquia, do Irã e da Síria, uma população que requer uma independência, ela não vai ser agraciada com fonte de água, ela não vai ser agraciada com acesso à fonte de água fácil. Então, certamente, elas devem sofrer ainda mais limitações do que a população média desses países que se identificam como sírias, turcas, iranianas e iraquianas. Então, quando você tem uma população que está querendo se dividir, certamente, ela vai sofrer ainda mais do que a população do país. Mas eu não tenho mais leitura também sobre isso. obrigado pela resposta. O André pergunta, sobre o controle do território sobre a faixa de gás para Israel, qual a posição de ambos sobre a dicotomia segurança de Israel versus a liberdade para pesca para os palestinos vide que a restrição é cada vez maior? É, exatamente isso, cada vez maior as restrições e isso, evidentemente, cria muitas dificuldades para qualquer tipo de atividade econômica que os palestinos queiram fazer. Os palestinos não são reconhecidos, não são reconhecidos, essa é a grande realidade. E aí volta aquela questão colocada sobre a ONU, a ONU não tem competência para resolver esse tipo de situação, não tem estatura internacional para resolver situações como essas, do impedimento de um país de ter suas políticas de desenvolvimento para poder, pelo menos, matar a fome da sua população. Então, essa é uma realidade crassa de lá da região e, portanto, Israel continua oprimindo dessa maneira os povos palestinos. E aí, veja, André, a situação, por exemplo, do Líbano, o Brasil, desde 2012, ele chefia uma missão de paz na costa libanesa para controle de questões de segurança, de defesa do Líbano. A marinha tem um barco constantemente lá naquela região, no Brasil, com outras marinhas da Europa e do Oriente Médio. e é uma região que, apesar de estar sob controle de uma operação de paz da ONU, marinhas estrangeiras que são até aliadas de Israel estarem operando, Israel não respeita o mandato da ONU nem para uma missão de paz. Constantemente, a embarcação brasileira e dos países da Alemanha que participam também ali da missão de paz são ali provocadas por embarcações israelenses, aeronaves israelenses, naquela porção ali do Líbano. Então, de um outro país reconhecido, com missão de paz da ONU, Israel não respeita, imagine a porção da faixa de Gaza que é de fronte para o mar, que a população depende para tirar sustento, para tirar alimento, como que não deve ser ainda mais respeitada. Ainda mais sendo colocada ali como argumento que envolve ali o controle de armas, de retirada de talvez artefatos que possam agredir Israel. Vocês devem se lembrar de uma operação militar israelense que acho que foi em 2011, 2012 também, um barco estrangeiro tentando chegar a Gaza tentando, um barco turco foi abordado por forças especiais israelenses ali, teve o controle tomado, desceram de helicóptero no barco e impediram, gerou um conflito diplomático ali com a Turquia naquele momento, não tem como acessar, eles têm acesso ao mar mas não tem de fato, não podem participar do convívio marítimo ali, a embarcação israelense está sempre ali patrulhando e até fazendo apreensão do pescado dos palestinos, eles querem matar os palestinos de missão também, não só de água, é criminoso a atuação israelense e ninguém questiona. isso mesmo, eu assino embaixo da sua fala, infelizmente, essas relações estabelecidas de Israel com os palestinos são de exclusão absoluta, os palestinos têm que ficar escondidos, não pode ter visibilidade, essa é a concepção, que o assunto não possa ser colocado em debate, em discussão, por isso, uma oportunidade como esta aqui, a gente tem que estimular e fazer com que nós, os trabalhadores da geografia, os professores de geografia, façamos essas discussões junto aos nossos alunos, desde o ensino médio, para que eles se habituem a tratar desses assuntos e compreendam como é que se dão as relações internacionais em circunstâncias de exclusão absoluta da vida das pessoas. Infelizmente, essa é uma realidade pela qual nós temos que lutar continuadamente para produzir transformações. Eu agradeço demais a oportunidade de ter participado desse debate, aprendi bastante com você, viu, Vinícius? Você está muito preparado para trabalhar questões como essas, eu fico muito feliz de ver o seu crescimento e a sua competência, viu? Muito obrigado. Eu agradeço também aos nossos jovens do PET, ao professor Túlio, pelo convite, ao Igor, ao João Vitor, às meninas que trabalharam e fizeram os convites, fizeram contatos continuados com a gente, muito obrigado e parabéns para o PET da geografia. Que beleza ter você aí junto com a gente. Nós que agradecemos do João, do PET, a presença, Vinícius, Cláudio, como o senhor falou, professor, é muito importante a gente trazer esses assuntos em discussão, não só no ambiente acadêmico, mas também como futuros professores, como futuros internacionalistas, né, esses assuntos em vários momentos, sempre que a gente tiver oportunidade, porque só com a discussão é que a gente consegue levar o conhecimento a mais pessoas e assim, quem sabe, trazer alguma mudança. Quero agradecer, então, a todos também que estão assistindo, tem alguns avisos que eu gostaria de reinterar, a lista de presença está no chat, então, ela foi uma lista única, né, ela foi mandada mais cedo e agora mais no final do evento, então, quem assinou no início não precisa assinar novamente, mas ela está no chat, todos, por favor, para contabilidade da presença, é só acessar o link. Quero agradecer novamente aos professores, ao João Vitor por me ajudar aqui hoje, ao Túlio, né, a Giovana, e eu quero também fazer o convite, porque amanhã nós temos mais uma mesa, né, com o tema a religião e o Estado no Oriente Médio às 19 horas, então, todos convidados para a gente dar continuidade nesse evento, né, nessa semana maravilhosa que a gente está tendo. Muito obrigado a todos pelas questões também respondidas e eu vejo vocês amanhã. Até mais.